O negócio é o seguinte, a nossa paralisação é só por um motivo, é o frete baixo, é o óleo diesel caro, é pedágio e tudo. Só que o negócio é o seguinte, nós sozinhos, nós não vamos conseguir fazer, que nem nós já não fizemos nas outras e não conseguimos. Por que só a população apoia a nós, que é o que depende, a comida sai cara por quê? Ela sai cara porque ela é transportada. Cara, só quem ganha, quem tá ganhando isso aí, eu sou o governo, só esses ladrão de política. Eu não sou político e nem quero meter em política, mas eu digo, é só isso aí. Os agricultores, os colonos, os sem terra, até índio, que vai pra cima da faixa e ninguém faz nada. Nós temos aqui uma redificação, não temos atacando ninguém, não temos fazendo nada de coisa. A polícia já teve umas duas, três vezes aqui pra desmanchar uma redificação, porque é nosso, é um direito nosso, é direito do trabalhador. Nós somos trabalhador também, nós não somos ladrão, não somos marginal. De nem muito a gente fala aí que os motoristas roubam carga de caminhão nos postos. E essa pessoa que falou, isso aí sabe que falou, porque eu tenho gramado. E durante a madrugada houve alguns incidentes violentos, alguns caminhões tiveram vitros quebrados. E nós estamos com o efetivo reforçado justamente pra dar segurança pra todo mundo, pra quem quer transitar na rodovia, pro caminhoneiro que não quer paralisar pra ele poder seguir com segurança, e pra aquele que quer paralisar que ele possa ficar parado, cumprir seu direito com segurança também. Nas rodovias federais o trânsito está liberado, tem alguns pontos onde os caminhoneiros estão sendo convidados a parar, em alguns pontos eles estão sendo forçados a parar, mas nós deslocamos a equipe pra resolver isso. O que eu tenho pra dizer é que, se ocorrer incidentes, nós vamos reforçar as equipes pra poder cumprir a lei da segurança pra todos. Então, vamos lá. Tchau, tchau.